Na última quinta-feira, durante uma revista realizada no momento de visita aqui no presídio de Cacual, alguns aparelhos celulares foram localizados. Vamos conversar aqui com o diretor do presídio, Gilberto. Gilberto, como é que foi essa situação? Bom dia. A situação se deu por volta aí das 10 da manhã do dia de ontem, durante os procedimentos de revista aqui dos visitantes, né, que estava adentrando a unidade prisional para visitar os familiares. A equipe dos agentes penitenciários que realizava a revista logrou este em localizar três aparelhos celulares dentro de um fundo falso de uma sacola de uma visitante. Essa visitante, ela era maior, menor? Ela é menor, só que emancipada, né. O material estava envolto de carbono, papel carbono e de uma espuma, que eu acredito que a visitante acreditava não inibir a visualização no equipamento de scanner. Ela relatou para quem seriam entregues? Diz que o material era encomenda do esposo dela, que é preso do regime fechado. Os procedimentos que foram adotados a ela? A mesma foi conduzida até a delegacia de polícia, foi lavrado um TC, né, um termo circunstanciado, e agora a mesma vai responder pelo ato dela. Além dela responder por esse ato que ela cometeu, ela fica impossibilitada de visitá-lo? Como é que funciona? Positivo. Foi suspensa a visita dela por prazo indeterminado, né, até que se apure a eventual culpa da mesma. Um, 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 um